Aí galera, quem queria conhecer aí, não lembra, ia dar as viaturas da PRF aí, tiraram daí, tinha o Fusquinha e o Fiat 147 Era aqui, cadê? Tiraram, acho que foi pra reforma, alguma coisa assim né Deixa eu ver se tá lá pra dentro Ah não Ficava bem aqui, o Fusquinha e o Fiat 147 No tempo que era, a polícia, eu acho de ter outros caras mangar e eles tiraram a salva, eles tiraram daí viu Ou se não eles levaram pra reformar né Era tipo um museu né O pessoal que passava, ele lembra que tinha ali né, o Fusquinha e o Fiat 147 ali Pois é, tiraram pra reforma Carro registro aí então, abraço